Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de terça-feira, falando diretamente aqui da Malvina, lá do sul da plataforma de Tramandaí. Hoje condições força a barra, tamanho das ondas quebrando com médio de meio metrão. Como vocês podem ver no inside, irregular, corrente de norte fraca, bem fraquinha, pois ondulação ainda, até o final de semana ainda era de sul. Hoje o vento nordeste começa a prejudicar a formação das ondas, mas nós temos boas previsões para quinta-feira e sexta-feira, já com a chegada de uma frente fria. Deverá trazer o vento terral de volta, pouco vento para o final de semana, boas perspectivas para o final de semana. Temperatura da água em 19 graus, sem ocorrência de águas vivas hoje, nesta manhã. E esse é o vídeo boletim que você acompanha da família Ondas do Sul já há 18 anos, que agora conta com apoio, além de Iaversa Fiborx, WebSul Telecomunicações e Filadelfa Sushi. E também do nosso novo anunciante, Dado Bier, que cola junto com a gente a partir de hoje no nosso vídeo boletim. Para maiores informações e acompanhar ao vivo, basta abrir essa janela de frente para o mar, www.ondasdosul.com.br. Uma bela manhã abençoada a todos e até o boletim da tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.